Olha só, nesse momento estamos acompanhando aqui o processo de vacinação, já o prefeito de Caxias aqui acompanhando também, a gente tem um secretário municipal de saúde. Preparado para o vacino? Olha aí. O que eles quiserem agora com essa vacina dá a expectativa de vida para a gente. Nesse momento aqui fora é o drive-thru, onde a prefeitura preparou toda uma estrutura aqui para poder receber as famílias, para aqueles que não quiserem. A pessoa tem essa ver da vacina mesmo no próprio veículo, para não precisar adentrar ali a... Então aqui do lado de fora, as famílias adentram aqui, tem um circuito aqui que foi preparado pela Secretaria de Transportes. As pessoas vão chegando com seus idosos, fazem a vacinação e depois saem, né? Vou falar aqui com o Betinho, o Betinho que está dentro também colaborando com esse circuito, né? Quer dizer que a Secretaria de Transportes está cuidando desse circuito para organizar um pouco o trânsito aqui dentro, é isso, Betinho? É, com certeza, a gente foi chamado, tá? Para fazer esse desvio aqui para que o indústito tenha mais acesso e seja mais tranquilo. Lógico que o trânsito não podia ser diferente nessa pandemia do coronavírus. A gente também está junto. É uma colaboração. É uma colaboração nossa do trânsito. Com certeza, quando precisar a gente vai estar sempre em distribuição. Ok, obrigado, Betinho. Olha só, o prefeito Fábio Gentil já está por aqui. Fala aqui com o prefeito Fábio Gentil. Prefeito, hoje é um momento importante, né? Pela primeira vez a gente está vendo a vacina sendo disponibilizada para o conjunto da população, né? E aí para um público que é muito prioritário, que é idosos a partir de 90 anos, correto? Claro, o nosso foco começou com todos aqueles que fazem a saúde pública e privada do nosso município e do Brasil como um todo. Atuamos em todos aqueles que trabalham diretamente no tratamento da Covid. E agora a gente começa a expandir a vacinação, principalmente a população de Caxias. Começando nesse momento pelos idosos acima de 90 anos. E à medida que as vacinas forem chegando, com certeza nós estaremos vacinando outra faixa etária de idade. Esse é o nosso compromisso, o compromisso da cidade de Caxias, o compromisso com a vida, com a saúde pública. E aqui também temos o drive tour, onde as pessoas vêm no seu veículo, que seja moto, que seja carro, para que a nossa equipe de saúde possa realmente trabalhar na vacinação e consequentemente essa expectativa de vida para a nossa população. Obrigado, prefeito. Ok. E aí, falar aqui também com o secretário de saúde. O secretário Carlos Alberto, hoje é um momento importantíssimo, né? Mas vale lembrar que durante a semana inteira vocês vão estar aqui imunizando as pessoas, né? Não é só hoje, é isso? Com certeza. Nós temos aí um total de 1.600 doses para serem aplicadas, essencialmente, 1.000 doses acima de 90 anos. Mas também nessa etapa estarão sendo cumpridos a vacinação dos acamados e autobiscos. Sim. E entre aqueles pacientes também oncológicos e autobiscos que tenham recomendação médica expressa para ser vacinados. Esses serão visitados em casa, né? No caso dos acamados, né? Serão vacinados em casa dos acamados. E aí, eles estarão entrando em contato com a saúde, com o hospital de Campanha, com toda a nossa equipe de saúde, inclusive o Telecorona, que está disponível para que eles possam estar aguardando e agendando, na verdade, a ida da nossa equipe para poder proceder a vacina. Ok, muito obrigado, secretário Carlos Alberto. E aí, a gente vai acompanhando aqui, mais uma vacinação. Pronto, olha aí. Pronto, meu amor, graças a Deus. Olha aí. Pronto. Ó, mas deixa eu lhe falar uma coisa. A história ainda tem que ficar usando a máscara por um bom tempo, né? A máscara ainda fica com a vacina, tem a segunda dose. Não, vamos brincar. Obrigado, meu amor. Grande abençoe. Grande abençoe. Claro, muito obrigado.